Música Onde eu trago pra vocês agora o atleta do Corre Azul Ele, que é representante da equipe Centro Cultural da Luta e a cidade de São João Del Rey Senhoras e senhores, façam barulho para parar Música 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 A gole, a gole, a gole, a gole, a gole, a gole, a gole. Oi, lembrando vocês que essa luta mais muda de chino, não é? A gole, a gole, a gole, a gole. A gole, 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 a gole O que é que é que é que é passado? O que é que é que é passado? O que é que é passado? O que é que é passado? O que é passado? O que é que é passado? O 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 que é passado?